Olá meus amores tudo bem com vocês como sabemos né esse final de semana é natal no outro é ano novo então a gente vai o que vai enfiar um pouquinho o pé na jaca né porque é o normal do fim de ano então hoje eu venho com uma receitinha que vai te ajudar a dar uma desinchada uma desintoxicada aí para o outro dia você tomar é depois do ano novo também vou vim com algumas receitinhas que vai estar te ajudando nesse processo então espero muito que vocês gostem já aproveita e manda para aquela tua amiga aí que vai passar o natal junto com você para tua irmã para tua prima para tua mãe para todo mundo aí tá então gente vamos para receitinha para a gente fazer essa receita é uma receita simples fácil tá gente ingredientes que vocês têm na sua casa no dia a dia vamos precisar de uma folha de couve lavada higienizada tá vendo gengibre limão um limão espremido metade de uma maçã 250 ml de água se você não quiser adoçar você não precisa adoçar mas se você quiser adoçar você usa adoçante da sua preferência mel qualquer tipo de adoçante que você quiser tá vamos levar para o liquidificador e vamos bater então meus amores aqui está o nosso suco detox maravilhoso para ajudar a gente nas festas de fim de ano eu espero muito que você tenha gostado tome aí pela manhã em jejum faça uma atividade física beba bastante água e aproveite seu natal seu ano novo com a sua família se vocês gostaram já sabe deixa no joinha se inscreve aqui embaixo no canal para vocês não perderem nada aqui esse ano novo que está por vir vai ter muitas novidades aqui no meu canal me segue lá no instagram também para vocês ficarem por dentro de tudo vai numa página no facebook compartilha com suas amigas e ativa o do sininho e deixa o meu like tá bom um beijo fique com deus feliz natal para você e toda a sua família e até o próximo vídeo tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto